web aí, que quer saber mais como funciona, então ele vai trazer algumas coisas bem legais do Node, do ecossistema Node em geral em 2021, beleza? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês como que está rolando aqui a Campus, como que está a quantidade de pessoa, que está algo bem legal, assim, de verdade, esse evento teste aqui está bem maneiro, e eu recomendo quem não veio vir aqui ainda, porque dá para vir, ok? Ó, se liga aí pessoal, um overview geral, certo? Aqui tem minha grande assistente Sabrina, aquele palco que está cheio de luzinhas, é o palco principal, onde tem as principais palestras aqui da Campus, aqui atrás de mim, opa, minha cabeça aqui, aqui atrás de mim tem algumas empresas e universidades falando com o pessoal, deixa eu vir aqui, aqui para esse lado de cá está o Sebrae falando sobre empreendedorismo, aqui temos uma galera aqui fazendo uns negócios de realidade virtual muito irado, tem um simulador de queda ali, que é bem divertido, vocês não fazem ideia, eu vou colocar aqui agora a minha webcam aqui, e chamar o nosso amigo Wellington, né? para ele vir trocar ideia com a gente, contar um pouco aí sobre o ecossistema de Node, né? E nesse ano aqui como está. Então, Wellington, venha falar com a gente! Olá pessoas! Cara, primeiramente dá muita nostalgia ver, assim, eventos grandes desses galpões gigantescos com uma série de stands e tudo mais. Aquele coraçãozinho fica aquecido, né? Aquele momento você fala assim, nossa, mano, eu estou vendo pessoa, cara, depois de dois anos eu estou vendo pessoa, você fica tipo, aaaah! É um ânimo só! Inclusive, na próxima Campus, já cola aí com vocês. Porra, vem para a Campus, que aqui é na Campus, a próxima Campus que vai acontecer. E aí, galera? Olha quem chegou aqui, ó! Beleza? Olha só o Bruno aí! Tudo bom, Wellington? Como é que estão as coisas, meu? Opa, beleza, Bruno! Não estou te ouvindo nada, só eu que estou falando aqui, então. Não, beleza, beleza! Então, na próxima Campus, vem com a gente, que se não me engano vai ser no início do ano. E vem para cá! Beleza? Uel, eu vou deixar você agora dominar esse palco aí e falar com a galera. O palco é seu, se divirta! E eu vou estar aqui, qualquer coisa, eu já vou estar te dando suporte. Beleza! Valeu, potato! Eu já vou transmitir aqui a tela com a apresentação, para a galera conseguir ver melhor. E para quem não sabe, inclusive, o motivo de eu palestrar hoje em dia é o Bruno Souza, que acabou de aparecer aí. Então, temos aí todo o know-how acontecendo, né? Toda a visão de um bom tempo aí de trabalho sendo passado agora. Todo mundo reunido na Campus, bem legal essa parte. E, bom, primeiramente, olá pessoas! Muito boa noite! Começando aqui a noite na Campus Power com a primeira palestra, né? Acabamos de passar das 16 horas. Vendo aqui certinho. E, hoje, venho aqui falar com vocês nada mais nada menos do que de Node, que é uma das principais tecnologias que a gente vê aí no mercado. E hoje, eu espero que a gente consiga entender um pouco melhor do porquê que é uma tecnologia tão em alta assim. E, antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Muito prazer a todos! Meu nome é Wellington, como vocês podem ver aqui. Eu, atualmente, sou desenvolvedor full stack JavaScript. Trabalho 100% com load e react. Também sou a community manager na EW.IT. Grande Eric Wendel, ministrando ótimos treinamentos por aí, mundo afora. E comigo agora, fazendo alguns desafios, interagindo com os alunos e ajudando essa galera a conseguir evoluir cada vez mais. É bem gratificante ter essa interação com o pessoal e ter esse poder de acolher a galera e de conseguir passar tudo isso adiante. E, também, com o mesmo propósito, eu sou o instrutor de Node lá na Coders Club. A gente tem conteúdos de Node e de React, o Reaction Native, tudo que vocês puderem imaginar lá. A gente vai intercalando, cada semana, uma aula diferente. E as aulas de Node são ministradas por mim. Inclusive, quinta-feira, agora, teremos mais uma aula lá. Então, quem quiser conferir, pode ficar à vontade. Estão todos convidados aqui. Também sou o CTO e cofundador da Envia, que, basicamente, é o grande laboratório de testes para tecnologias gigantescas. E eu já vejo aqui uma interação da galera. Muito boa tarde, Jair Evaldo. E também sou a community manager na Flutter Nation, onde a gente tenta trazer conteúdos de Flutter, de fora do país, para cá, para o Brasil, em português, para deixar mais acessível para a galera. Era o grande potato que estava apresentando agora há pouco, o nosso grande Gabriel. Já foi palestrar lá também. Muitos bons tempos. E, além de tudo... Inclusive, foi uma palestra que eu dei, assim, numa semana, assim, criei. Foi uma das palestras mais insanas que eu já dei na vida. Desculpa atrapalhar aí. A gente encheu a empresa, levou o potato lá, jogou ele e falou, se vira. Apresenta aí, boa sorte. Mas, cara, você mandou muito bem lá. Você mandou muito bem. Foi uma das primeiras palestras, inclusive, e foi uma das melhores, particularmente. Potato já praticamente nasceu falando. Já nasceu com a capacidade de falar em público muito bem. E, cara, aquele dia foi muito engraçado. Aquele dia foi legal pra caramba. Como vários outros meetups. Inclusive, aquele dia eu tive que apresentar também. Então, não só eu joguei o Gabriel no fogo, mas eu também fui jogado lá. Porque, como um dos organizadores, a gente tá a parte do que acontece. E um dos palestrantes não podia ir nesse dia. Então, eu fui lá e cobri a palestra. E dei a palestra no lugar desse palestrante mesmo. Nosso que não conseguiu ir. Então, tava lá o potato estreando. E tava lá eu dando uma palestra que... Não tava planejado, mas eu tinha apresentado uma outra vez. Então, tava tranquilo pra suprir isso aí. E vida de gerenciamento de comunidade, né, galera? A gente sabe como é que é. Sempre essas correrias. E sempre acontecendo alguma coisa louca. que eu ali. Mas isso tudo acaba contribuindo muito pro nosso desenvolvimento como desenvolvedores, como pessoas, né? E terminando aqui a minha introdução. Agora vem um aspecto sobre mim. Que basicamente eu gosto bastante de design. Foi o motivo de eu ter começado com programação. Então, talvez você possa dizer que eu sou um pouco designer. Nada garante que eu seja bom, mas nada me pede de tentar. Então, tá tudo certo. Também costumo dizer sempre que eu sou speaker. Mas não porque eu venho aqui e falar da palestra e etc. Sim, porque eu falo pra caramba. E essa frase é uma frase que eu roubei do Ícaro Caldeira. Mas não foi tão roubada assim, já que tá a menção pra ele aí. Vou lá dar uma olhada. Super recomendo. Os melhores ouvidores que eu já conheci na vida. E, basicamente, tudo que eu faço é a base de música. Então, se eu tô apresentando, provavelmente eu não tô ouvindo música. Mas eu não tô apresentando, provavelmente eu tô ouvindo música. É uma condicional bem simples aí pra saber se eu tô ouvindo música ou não. Bem provável que eu esteja ouvindo em algum momento. E, sem mais delongas, bora lá. A princípio, a gente vai falar muito mais aqui do que a tecnologia do Node.js em si. E focar mais um pouco em lógica do mercado atual. Pra gente conseguir entender em quais contextos que o Node se aplica. E por que ele é tão aplicado. Por que uma tecnologia tão visada. E por que tem tantas vagas aí aparecendo sobre essa tecnologia e tudo mais. Então, a princípio, a gente vai focar muito mais em entender o porquê de Node.js. Por que da tecnologia ser dessa forma aí que ela faz. Do que se preocupar, principalmente, com o que é o Node. E chegar aqui e falar pra vocês. Então, galera, o Node é isso, isso, isso. Tchau e acabou a palestra, sabe? É muito mais interessante a gente olhar pra esse outro ponto de vista. E pensando nisso, afinal, o que raios é o Node.js, né? Pra gente conseguir entender aqui. E, a princípio, o Node.js não é uma linguagem de programação. E isso acaba sendo um ponto muito positivo. Já vão entender o porquê. Basicamente, o Node, ele não é uma linguagem em si. Ele é, basicamente, se vocês forem ver por definição, ele é uma plataforma open source que permite a execução de linguagem JavaScript do lado do servidor. E isso aqui é simplesmente um dos principais pontos positivos que eu consigo listar pra vocês. Simplesmente porque a linguagem que a gente usa nesse caso é o JavaScript. Não é uma linguagem exclusiva que a gente tá usando aqui agora. Não é só Node e Node que só se aplica no back-end. A gente tá usando JavaScript no back-end por meio dessa plataforma que é o Node. Então, como vocês já devem ter visto diversos memes por aí de JavaScript em todo lugar. JavaScript basicamente dominando o mundo. Inclusive, começamos aqui essa live há oito minutos. Então, provavelmente, agora, pelos meus cálculos aqui, devem ter surgido uns seis frameworks no JS diferentes. Uns seis frameworks JavaScript diferentes. Por aí. Porque a gente tem essa questão do JavaScript ser extremamente acessível e de ter toda essa interação com comunidade e tudo mais e de ter o tempo inteiro surgindo novas lives pra gente testar por aí. E não surgem tantas quanto eu falei agora. É puro meme. Mas acaba sendo bem legal e bem interessante ver como esse ecossistema evolui. E, basicamente, por que o Node em si ser uma plataforma que roda JavaScript no meu servidor é um ponto positivo? Contextualizando um pouco mais aqui vocês agora em termos de aplicações web modernas e tudo mais e usando como exemplo, basicamente, a minha segunda casa, que é o YouTube Music. Que, basicamente, como vocês podem ter imaginado por ouvir muita música, aplicativos que acabam sendo meio que alguns dos pontos que eu mais interajo e mais tenho contato no dia a dia. E o que que acontece? Quando a gente pensa em aplicações web modernas, a gente tem aplicações muito mais completas e muito mais complexas. E um bom exemplo pra isso, que eu vejo gratuito, acessível e perfeitamente prático pra você poder ir lá e conferir até mesmo agora o que eu tô falando, é o YouTube Music, que, basicamente, ele é um exemplo que a gente tem de SPA acessível pra conseguir, pra gente conseguir usar ele. E o que que acontece? O que que é tudo isso que eu tô falando, essa pequena sopa de letrinhas aqui? Quando você entra no YouTube Music, nessa aplicação em si, você pode ver, ele vai carregar a página pra você, e aí eu tenho ali toda a minha sessão de músicas e tudo mais, eu consigo dar pra ele nas músicas, eu consigo procurar novas músicas, e a questão é, se eu, de repente, precisar procurar uma música nova, ele vai procurar essa música dentro dos resultados que ele pode trazer pra mim, e vai me retornar só os resultados e vai realizar só eles pra mim. Então, vocês podem ver que a página não vai recarregar de novo. Ela vai simplesmente buscar sob demanda os dados novos que ela precisa, trazer eles aqui pra mim, colocar eles de uma forma que você consiga ver, então vai renderizar esses dados pra você conseguir dar uma olhada, e vai, ao mesmo tempo, conseguir aplicar esse dado em vários lugares diferentes e permitir que várias partes pequenas diferentes que dependam dessa informação consigam renderizar ela, meio que por conta própria e quase que como um organismo vivo. E é muito interessante, porque se eu estiver, por exemplo, ouvindo uma música aqui, eu tenho essa minha sessão onde eu tô com a música tocando, e eu posso, por exemplo, dar play aqui na música, e eu posso observar que o componente responsável por mostrar essa música na busca, por exemplo, mostra que eu tô ouvindo ela também. Como é o exemplo aqui, eu vou até mostrar aqui com o mouse, basicamente eu tenho aqui tocando World on Fire, do Slash, que se não é minha música preferida, é uma das. E eu tô tocando essa música aqui embaixo, e no meio da busca aqui de músicas que eu consigo ouvir da seleção própria do YouTube Music, você pode ver que ele mostra pra mim que tá tocando World on Fire, do Slash, em partes diferentes da aplicação, com responsabilidades diferentes, e se eu trocar a música aqui, isso também vai trocar aqui em cima também pra mim. E isso traz um poder muito grande quando a gente desenvolve aplicações front-end, e isso aqui tem sido muito usado em aplicações profissionais, e em tudo que acontece, em que a gente tem que trabalhar com uma qualidade melhor de usabilidade do ponto de vista do meu usuário final e tudo mais. E o que acontece é que, condensando isso aqui um pouco, e trazendo isso um pouco pro lado mais crítico da coisa, e a gente vê o que tá acontecendo ali, a gente pode dizer que atualmente o nosso front-end é vivo, cada componentezinho ali dentro tem a sua própria responsabilidade, tem os próprios estados, as propriedades internas dele, e cada partezinha diferente da minha tela é como se fosse realmente uma pequena parte de um organismo que tem as suas próprias funções ali e que coopera com o todo pra que o meu front-end seja algo vivo e algo conectado. Tudo isso usando, obviamente, tecnologias JavaScript no front-end, então vocês podem ver que basicamente as principais tecnologias que fazem isso são as principais tecnologias que a gente ouve falar no mercado, que são basicamente o React, o Angular Review, que permitem que eu faça essa componenização de um jeito muito mais prático. E trazendo aqui um pouco pro nosso contexto de comunicação de serviços e tudo mais, pra conseguir trazer isso pro lado do servidor, que é onde fica o Node em si, a gente consegue fazer um paralelo aqui, considerando que antigamente, quando a gente mexe com as páginas e tudo mais, a gente, por exemplo, pra quem já chegou a mexer com PHP antigo, na época de, vai, 2010, 2015, onde, basicamente, o meu servidor, ele era responsável por renderizar completamente o meu front-end, e ele não só fazia ligação com o Banco de Dados, mas ele também cuidava da parte de renderização, de montar a página, de gerar a página e devolver pro meu usuário, por isso que a gente ficava navegando entre os links e tudo mais, tinha páginas diferentes, e pra cada sessão diferente dentro do meu sistema, eu tinha páginas diferentes, e toda vez que eu precisava trocar de página, fazer alguma coisa, fazer uma busca, eu ia, batia no meu servidor, o meu servidor renderizava uma página nova pra mim, e tinha esse re-render acontecendo, eu tinha a página sendo trazida de novo, e isso acabava fazendo com que o meu servidor fosse muito acoplado ao front-end, porque o meu servidor, ele sempre devolvia a resposta que o browser esperava, que era HTML, CSS e JavaScript, pra conseguir mostrar essa informação, e pra conseguir ter isso passado pro meu usuário, e um grande problema com isso que a gente foi percebendo, é que meu front-end, por ele estar muito atrás da front-end, o meu back-end, por ele estar muito atrás da front-end, ele acabava retornando as instruções de uma forma que só o meu front-end conseguiu entender, então no caso eu não conseguiria retornar, por exemplo, pra um front-end mobile, o HTML, o CSS e o JavaScript, e esperar que o mobile renderizasse também, porque seriam aplicações totalmente diferentes, e aí a gente foi percebendo que dava pra fazer isso de um jeito muito melhor, que é o jeito que a gente faz atualmente, inclusive, que basicamente o meu front-end, ele chama um back-end dedicado pra renderizar esse front-end uma vez só, que é o que expõe esse meu HTML e CSS JavaScript que vai ser carregado, quando eu bato, por exemplo, no app.envia.io, que não tá mais no ar atualmente, mas, enfim, serve de exemplo ainda, e assim, minha página vai carregar uma vez só, então eu fiz esse primeiro render, e uma vez que eu fiz isso, que a minha página tá ali pra mim, que eu já carreguei meu YouTube Music, por exemplo, e eu preciso fazer alguma busca pra pegar novos dados, eu ia fazer essa busca sobre demanda, pedindo isso pro meu servidor, que vai devolver esses dados, muito provavelmente usando o JSON, porque eu já vou explicar pra vocês, mas basicamente meu front-end, uma vez carregado, vai ficar chamando essas informações do meu servidor por sobre demanda, e pegando essas coisas novas, e mostrando pra mim e tudo mais, e grande parte disso em JSON, que facilita muito a vida, porque o front-end, basicamente é feito 100% em JavaScript, então, a gente vai entrar em mais detalhes disso já já, mas basicamente em termos de dados, o que acontece? Como o meu servidor, ele ficou responsável por expor somente os dados agora, por ele ser a rede de aplicação mesmo, que a gente chama de API, tanto o meu front-end, que foi carregado uma vez só, consegue pedir mais dados sobre demanda, porque ele tá recebendo somente os dados, e uma informação útil, feita por, passada pra ele por JSON, quanto o meu front-end mobile, consegue fazer também uso do mesmo servidor, então esse servidor fica útil, e não só isso, mas outros servidores, e outros serviços que eu tenha, na minha aplicação, conseguem fazer uso dessas informações, batendo nessa minha API, e toda essa minha comunicação, entre serviços também, seja não só com chamadas de API, mas também com a transação de informações, de um serviço pro outro, acaba sendo feita também em JSON, e aí no meu back-end ali, a gente tendo esse fluxo todo aqui, eu tenho o meu front-end principal, que chama o banco de dados aqui, e mexe com todas as informações, e pode expor essas informações, pra outro serviço meu usar, passando aqui no meio dessas requisições, a resposta geralmente em JSON, e isso aqui tudo que eu acabei de falar pra vocês, e eu espero que vocês tenham pegado um pouco o contexto, de como isso funcionou, basicamente, trazendo pro nosso mundo de sopa de letrinhas, é SPA com REST, que é basicamente, o conceito de single page application, esse aqui, que dá pra vocês lembrarem daquele esquema, da página carrega uma vez só, então é uma single page, mas é uma aplicação completa e robusta, que vai renderizar, as outras páginas que precisar ali dentro, sobre demanda, só com as informações que precisam ser mudadas, então é a minha página, meu front-end de carrego uma vez só, e busca as informações depois, e o REST é um padrão nosso que a gente tem, de representational state transfer, que é basicamente pra transferir o estado, digamos, que represente alguma entidade útil pra mim, de um lugar pro outro, então a gente tem esses padrões aqui, que a gente vê bastante por aí, usando esses verbos HTTP, o post, o get, o put, a delete, das devidas formas, pra fazer as requisições, pra minha API, pro meu servidor, pegando informações específicas, ou passando informações específicas, pra conseguir manipular entidades diferentes, no meu sistema, que eu não vou entrar em muitos detalhes, aqui sobre essa parte, porque não é bem o foco da aplicação, da palestra em si, mas, no geral a gente tem aqui, por exemplo, a entidade que seriam as pessoas, e eu posso criar novas pessoas, na minha aplicação, eu posso ver as pessoas que eu já tenho lá, posso procurar por uma pessoa específica, por exemplo, eu quero informações do Gabriel, e ele vai me trazer pra mim, só os dados do Gabriel, eu posso autorizar os dados do próprio Gabriel também, eu posso escolher o Gabriel da minha base, é basicamente isso aqui, que está sendo representado aqui, nesse modelo que a gente está vendo agora, e que agora, vocês vão entender um pouquinho, do porquê a gente está falando disso, mas profissionalmente falando, e tendo uma visão, um pouco mais, abstrata do que está acontecendo, e até com tecnologias reais de mercado, o que está acontecendo é isso aqui, eu tenho o meu front-end, que está, os arquivos já buildados, o HTML, o CSS e o JavaScript finais, que ficam expostos em algum serviço de storage, como por exemplo, a Amazon's 3 da vida, e podem ser expostos para mim, por um servidor de front simples, como o Amazon Call of Front, então, o meu usuário que está aqui navegando, ele vai acessar o meu front-end de uma vez só, uma vez que ele fez esse carregamento inicial aqui, tudo que ele precisar de extras, de novas informações, ele pode chamar aqui da minha API, que pode ter uma série de regras de negócio acontecendo por trás, e pode ser implementada de diversas formas diferentes, por exemplo, usando o Lambda Functions, então, eu posso usar uma Lambda da AWS, que conecta com o banco de dados, busca a informação, por exemplo, do Gabriel para mim, e retorna ela, e retorna aqui só os dados do Gabriel, para o meu front-end de renderizar conforme ele precisa, e aqui, nesse caso, eu posso estar usando o Node, eu posso estar usando outras, outras tecnologias aqui por trás, e dividindo isso aqui em microserviços, mas basicamente, olhando por cima, é isso aqui que a gente tem, e é esse modelo mais atual, que a gente tem pelo menos, em representação de apresentação web moderna, de aplicações web modernas, e aí, vocês olham para mim e perguntam, beleza, Wellington, mas o que isso tudo tem a ver com a gente, porque a gente começou falando de Node, que é back-end, e está falando agora de front-end, com React, Angular, etc., o que isso tudo tem a ver com a gente, e adivinhem só, o que isso tudo tem a ver com a gente, é que, não sei se alguém parou para contar a quantidade de vezes aqui, que eu falei de E-Zone, no meio dessa apresentação toda, e aí, o nosso grande Evaldo, que está acompanhando aí, vamos ver se ele fez a contagem, de quantas vezes que eu falei de E-Zone aqui, agora há pouco, eu chuto mais de 10, facilmente, porque, a gente acabou alotando um padrão, muito bom, para essa parte de transmissão, de dados de uma ponta a outra, o próprio Gabriel mesmo, esses dias foi na E-Tec, fazer uma apresentação, sobre Java para a galera, fazendo uma API do zero com Spring, usando o E-Zone, então, o que é o E-Zone, que eu falo tanto aqui, e o que isso tem a ver com a gente, basicamente, o E-Zone, o nome em si, vem nada menos do que de JavaScript Object Notation, que é a forma, a anotação, com que eu escrevo objetos em JavaScript, ou seja, o E-Zone, ele é uma forma de eu, basicamente, converter objetos, que tem informações úteis para mim, em texto, e vice-versa, então, o que seria um objeto, que tem informações úteis para mim, seria, por exemplo, aqui, eu tenho um array, que a gente chama, um conjunto de vários dados, diferentes, com vários objetos menores aqui dentro, que eu tenho objetinhos aqui, e aí, eu posso ter um objeto que tem um nome, que é uma string, eu tenho uma idade, que é um inteiro aqui, eu tenho meus amigos, que é um outro array, aqui, com mais strings aqui dentro, e tudo isso aqui, são informações úteis para mim, porque isso aqui, tem informações sobre o tipo de dados, sobre o que eu posso fazer com eles, e tudo mais, então, eu poderia, por exemplo, fazer uma conta com a cidade aqui, porque eu sei que a cidade é inteira, eu quero preservar esse tipo de informação, que tem valor para mim, e eu preciso passar isso aqui, de uma maneira inteligente, de uma ponta a outra, porque, como eu falei, ele é muito usado para você fazer, essa transação de informações, para você, ele ajuda muito na comunicação, e ter serviço, para eu conseguir passar, esses dados de uma ponta a outra, porque, justamente, eu consigo converter, isso aqui, em texto, então, essa string gigantesca, que vocês estão vendo aqui embaixo, se vocês forem ver, tem basicamente, a mesma estrutura, do que eu estou vendo ali, só aqui, puramente em texto, porque, adivinhem só, quando a gente, trabalha com web, e tudo mais, você vai lá na página, que você vê, você acerta, por exemplo, o Google, que tem lá, HTTPS, barra barra, google.com, ou por aí vai, esse HTTP, nada mais vem, do que, dessa pequena siglazinha aqui, que é de Hypertext, Transfer Protocol, que é o nosso protocolo, de transferência de texto, então, basicamente, toda a comunicação, entre serviços e tudo mais, acontece 100% em texto, inclusive, é por isso que, quando a página tem só HTTP, em vez da HTTPS, indicando que ela não tem um certificado SSL válido, só as informações estão trafegando por ali, puramente em texto, inclusive as suas senhas, por isso que no MSN, antigamente, se alguém estivesse na mesma rede que você, conseguia ver as mensagens que você estava mandando, porque não tinha nada criptografado, passando ali, era só texto puro, não era texto criptografado, então, extras aí da palestra, mas basicamente, como a gente transfere texto, de um lugar para o outro, e todas aquelas requisições, que eu estava mostrando agora há pouco para vocês, no caso, essas aqui, estavam acontecendo, 100% feitas pelo protocolo HTTP, então 100% em texto, e aí a gente tem a relação com isso diretamente, e, basicamente, tudo isso que a gente falou aqui agora, e toda essa parte, de a gente pegar essa parte de estudo, de protocolos e tudo mais, que acabam sendo, basicamente, 100%, quase 100% dos casos, usando JSON, aqui, graças a Deus, para hoje usar muitos em eles, maravilha, é, é, basicamente, lembra da nossa definição, do Node, que a gente falou agora há pouco, que é uma plataforma open source, que permite a execução da linguagem JavaScript, do lado do servidor, está tudo integrado, porque, basicamente, eu vou estar trafegando a minha informação, usando o JSON, e eu vou estar usando o JavaScript, que também usa, por padrão, a definição dos objetos, da criação de tudo mais, em JSON também, porque o JSON nada mais é do que a anotação, que a gente escreve os objetos em JavaScript, então, você já vai estar 100% integrado com o mercado, e você já vai conseguir, por exemplo, manipular as informações, por exemplo, do usuário, como eu fiz o exemplo agora do Potato, e eu vou manipular essas informações do Potato, aqui dentro da minha aplicação JavaScript, no meu servidor, com a mesma tecnologia, a mesma linguagem, a mesma anotação, que eu vou passar essa informação para o meu front-end, usar depois, ou para quem quer que seja, que seja o seu nome na minha API, usar depois também, então, fica 100% de JavaScript integrado, e isso faz com que eu tenha, basicamente, uma facilidade gigantesca na manipulação de dados, porque isso evita para mim, muitas conversões, que eu teria que fazer, e que eu teria que fazer, para interpretar essas informações, isso que basicamente, o que eu vou converter é JSON para texto, texto para JSON só, então, a manipulação fica muito simples, e o JavaScript, por basicamente, ter criado essa anotação, que a gente tem, trabalha 100% com isso, isso dá uma velocidade gigantesca no movimento, e isso permite com que integrações, sejam feitas de maneira muito mais prática, porque não só, a gente faz a comunicação de serviços, usando JSON, mas a gente também usa JSON, para fazer, uma série de configurações, e de integrações, que a gente precisa fazer, passando informação de uma ponta a outra, visto que, é uma forma fácil de você, passar essas informações de uma ponta a outra, porque representa muito bem, isso que a gente precisa, e esse, inclusive, é um dos principais motivos, para a gente ter JavaScript everywhere, e, quase tudo o que a gente vê por aí, vai ser JavaScript para cá, JavaScript para lá, tem JavaScript na geladeira, JavaScript no relógio, JavaScript no back-end, JavaScript no front-end, JavaScript até no banco, porque, não só, a gente tem tudo isso, que a gente falou agora há pouco, mas, atualmente, inclusive, a gente tem banco de dados, que usam, que são orientados a documentos, que basicamente, você conseguir salvar documentos, com texto, que não tem a informação relacional em si, ali dentro, que também permitem que você trabalhe com JSON, como é o caso do MongoDB, do Cassandra, etc., que permitem que você tenha, todo o controle das suas informações, dos seus objetos, que você sabe no seu banco de dados, todos esses documentos, e tudo mais, feito 100% em JSON, então, tem essas integrações, e não só isso, como a gente também tem os ORMs, que seriam os Object Related Non-Mappers, como os circulares, o Type-RM, o Prisma, etc., que conseguem fazer a node, a ponte entre a plataforma do node, e os bancos de dados relacionais, para que a gente consiga, ter um poder extremamente grande, sobre esses bancos de dados, que a gente pode fazer, basicamente, o controle de migrations, que seria o nosso versionamento, de banco de dados, e eu consigo, maneiras diferentes, de usar o meu banco de dados, com o meu node, e eu consigo, desde fazer a definição, de como que tem que ser criadas, as minhas tabelas, e o que eu tenho que fazer, para criar elas, e para descriar elas, caso eu precise, para eu conseguir rodar, essas migrations, no mundo que a gente tem muito sentido, open down, e eu posso, criar banco de dados, inteiramente, a partir do meu código, mantendo, esse versionamento, e tudo mais, e isso permite, Node.js no canal do Soljava, top pessoal, exatamente, sabe, mas, inclusive, por a gente conseguir trabalhar, hoje em dia, muito com microserviços, acaba que a gente tem aplicações, em que, de repente, usar Node, acaba sendo mais performático, em um ponto, ou, por questões de convenção, acaba sendo melhor usar Java, em outro, e a gente consegue trabalhar, com essas duas tecnologias, em paralelo, fazendo, funções diferentes, em serviços diferentes, sendo chamados, dentro de uma mesma empresa, sendo feitos, às vezes, por times, completamente diferentes, mas, mantendo toda essa comunicação, e tudo mais, dados os padrões, que a gente está falando aqui agora, que acabam sendo um motivo gigantesco, para você usar JavaScript, no dia a dia, então, sim, sabe, o Node.js no canal do Soljava, que estamos aqui, todos juntos, é, é sempre muito importante, essa parte, e, inclusive, pelo que eu estou vendo aqui, estamos bombando de pessoas, potência, tá, tem uma galera bacana, por aqui, sim, sim, mano, uma galera bacana está por aqui, daqui a pouco, está chegando o Rogério por aqui, quando ele chegar aqui, ele vai dar um salve aí, para vocês aqui, estou até tirando foto aqui, para mandar para ele aqui, ele achar a gente aqui, olha só, caraca, tempos que eu não vejo o Rogério, hein, mano, falo com ele direto, porque a gente está sempre nos projetos, na correria juntos, mas ver assim, pessoalmente, dado esse contexto nosso, de pandemia, é algo bem raro, e, inclusive, temos aqui, olha quem chegou aqui, olha, falando nele, olha o monstro, olha, não, não creio, olha só quem vem aí, essa é a mágica dos eventos presenciais, gente, é uma maravilha, você vê uns amigos assim, faziam, eras que você não via, caraca, não, do jeito que o Rogério era, ele já vai começar aí, todo um stand novo, de talks, do Fatech Talks, agora tudo planejado, ele vai dar talk mais tarde aqui, eu não sei se vai ser aqui, você vai dar talk aqui na campus, ou você vai dar na sua casa, onde vai ser, vai ser, ele vai dar uma talk daqui da campus, junto com a gente, vai ser ao vivo aqui, olha aquele salve, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, ele vai estar ao vivo aqui, com a gente, a gente faz umas gambiarras recursivas, assim, a gente tem a campus, que tem o Soul Java, que vai estar com o Fatech Talks, aí o Fatech Talks fala da campus, e a campus fala do Soul Java, está tudo certo, o importante é um ajudar o outro, comunidade aqui, Exatamente, exatamente, e inclusive temos aqui, interação com o Sábio novamente, o Sábio contribuindo aí bastante, para a nossa palestra aqui hoje, falando que sim, na empresa eles trabalham com Java, Python e C++, olha só que maravilha, C++ que inclusive é a base do Node, muito bom, muito bom, e inclusive, se vocês perceberem até agora, do que a gente falou de Node, foi basicamente, toda essa palestra, e esse setup, que a gente pode dizer assim, de apresentação do Node, mostrando o contexto de web atual, e o que a gente tem, e tudo isso, simplesmente falando sobre o primeiro ponto possível, da definição do Node, que é basicamente, ser uma plataforma, que roda JavaScript, do lado do servidor, e voltando aqui, ao que a gente estava falando agora, do contexto dos ORMs e tudo mais, que acabam percebendo, que a gente crie migrations, de banco de dados, basicamente, dá para fazer toda a configuração, do meu banco de dados, e eu fazer o controle de versão dele, setando versões diferentes, do banco de dados e tudo mais, opa, uma pergunta aqui do Salve, já falamos sobre isso, e basicamente, isso permite com que eu crie, versões diferentes, do banco de dados, para diferentes ambientes também, então eu posso criar, por exemplo, vamos imaginar que só porque eu quero, eu vou fazer aqui, que no meu ambiente de desenvolvimento, eu crie um banco de dados, uma SQL, partindo desse meu, dessas minhas pré-configurações de URM, fazendo a criação desse banco, com o dialeto da SQL, para fazer os testes, e isso rodar mais rápido, e eu conseguir ter os meus testes unitários, rodando de uma maneira mais prática, criando um banco próprio, para a verdade, eu posso fazer com que esses bancos, rodem subindo um banco SQLite, e em produção, eu posso fazer com que, isso tudo rode, uma estrutura mais parruda, subindo um Postgres, tudo isso tocando simplesmente, uma chavinha, e todo esse meu código, que foi feito, que já foi feito, usando JSON, como um intermediário, para fazer essas configurações, e tudo mais, sendo aplicado, nesses diferentes cenários, e conseguindo fazer tudo isso, e tudo mais, e é óbvio que, a gente não vai subir, em produção diferente, do que a gente faz em desenvolvimento, geralmente a gente tem um ambiente de homologação, para isso, mas via de exemplos aqui, para simplificar as coisas, a gente pode entender as coisas assim, e isso permite, não só com que eu consiga, acrescentar tabelas novas, tirar colunas inteiras, do meu banco de dados, mantendo esse traqueamento, e mantendo essa parte de diversão, e de, beleza, a partir desse ponto aqui, acontece essa alteração, mas no ponto anterior a esse, não tinha isso, então acaba que o meu banco, não quebra em nenhum, em um setup de nenhum, dos desenvolvedores da equipe, e em nenhum dos ambientes, em que você tenha feito o deploy disso, porque você basicamente, está mantendo essa versão, como se fosse um git mesmo, para todos esses ambientes diferentes, e aí não tem o problema, do amiguinho criar uma tabela nova, e você ficar sem saber, ou do amiguinho mover, ou mudar a tipagem de algum campo, porque estava quebrando algum bug, muito louco em produção, e de repente na sua máquina, depois você não tem mais isso, porque vai ficar ali, o histórico bonitinho, feito tudo isso, usando esses ORMs, e a gente tem os ODMs também, para bancos não relacionais, apesar de boa parte deles, já por padrão, todos os renderzinhos, que a gente tenha para trabalhar, sejam feitos com isso, e vamos para a pergunta do Sávio, uma dúvida, eu consigo evoluir o BD, no Node, tanto via código JDS, quanto pelo próprio BD, via DDL, consegue sim, as Libs que a gente tem, para fazer essas interações, permitem que você crie, as suas próprias queries ali dentro, e você, faça essa manipulação, de dados direto, pela linguagem específica, do dialeto que você está usando, mas, de duas, uma, ou é uma DDL um pouco mais modificada, porque você vai separar em etapas diferentes, para que, esse ORM consiga, pegar as peculiaridades de cada uma dessas tecnologias diferentes, e encapsular isso ali para você, então, você vai colocar algumas etapas a mais, ou, você vai fazendo, as configurações, que é o mais recomendado sempre por JSON, e tudo mais, para, para você fazer uso disso no seu dia a dia, e, inclusive, quando a gente fala, por exemplo, de autenticação, que aí vai ficar com pressão de casa, para a gente não se estender muito nessa parte, mas, basicamente, quando vocês veem aí, por exemplo, que tem uma aplicação usando tokens, etc., muito provavelmente, tem um JSON App Token, e aí, JSON também, visto aí, e aí fica a divisão de casa, para vocês darem uma procurada um pouco melhor nisso, para entender, como é que essa parte funciona, mas também temos aí, JSON até na parte de criação, de tokens e tudo mais, e isso tudo acaba possibilitando, com que a gente tenha stack 100% JavaScript, de ponta a ponta, onde eu posso ter, tanto o React, com o Node, de Mongo, ou Angular, com o Node, de Mongo, Vue, e por aí vai, e isso permite, que eu tenha times multidisciplinares, que consigam entender muito bem, o que está acontecendo, de ponta a ponta, não necessariamente, que precisa ser fullstacks, mas mesmo com as, com as devidas divisões, e tudo mais, acaba que ninguém trabalha sozinho, então, você entender de back-end, faz com que você faça um front-end, muito melhor, que você consiga se virar muito bem, nas suas tarefas, sem precisar necessariamente, do back-end já estar criado, porque você vai ter uma ideia, de quais vão ser os padrões usados, tudo mais, e você de repente, consegue até subir, um back-end fake, para você conseguir testar, suas informações, usando, por exemplo, um JSON server, que é uma libra sensacional, ou coisas do gênero, sem precisar depender do back-end, e vice-versa, você consegue fazer, um back-end, muito mais bem pensado, para o seu usuário final, para o seu front-end consumir, ou para quem esteja consumindo a sua API, consumir, se você souber dessas outras pontas, de como é que elas funcionam, e tudo mais, então, essa parte de você conseguir entender, partes completamente diferentes, do desenvolvimento de uma aplicação, porque está tudo 100% em JavaScript, acaba sendo uma quebra de barreiras, bem grande, e acaba sendo um dos principais motivos, para terem stacks, completamente em JavaScript, de ponta a ponta, como por exemplo, as mais populares, que são o MIM e o MIRN, que é Mongo Express Angular e Node, e o Mongo Express React e Node, inclusive, até eu caindo beijo, trabalho basicamente, unicamente com o MIRN, de uns tempos para cá, é óbvio que, como o Java é a tecnologia, que eu mais mando até hoje, e por eu ter trabalhado muito tempo, com freelas em PHP e tudo mais, e ter subido um servidor já em Python também, acaba que para empresas grandes, onde tem muitos códigos, de diferentes linguagens, que geralmente tem que ser atualizados, e tudo mais, você saber das tecnologias novas, e também das antigas, que já estavam aprendendo as empresas antes, ajuda bastante nessa parte, de você fazer os projetos e tudo mais, e é muito legal ver essa evolução, e as coisas ficando 100% coesas, de uma ponta a outra, bem bacana, e inclusive, eu não estou tirando essa informação aqui, de qualquer lugar, tá galera, basicamente, o JavaScript se construiu com uma linguagem, de programação mais popular, agora em 2020, porque basicamente, a gente tem uma abrangência muito grande, a gente consegue fazer UIs, até para realidade aumentada, usando React, a gente consegue fazer, a criação de código, para mobile, já com os interpretadores, entendendo diretamente JavaScript, e você precisa ficar convertendo, compilando isso para outras tecnologias, e tudo mais, então, é bem bacana ver essa evolução, e esse acaba sendo um dos principais motivos, do JavaScript, ser rodado no back-end, ser uma das principais características, boas do Node, e o Node ser uma plataforma, que roda JavaScript, não uma linguagem própria, é simplesmente sensacional, porque a gente tem esse contexto todo, e agora, espero que vocês já confiem um pouco mais, sobre, o que eu estou falando aqui para vocês, da gente não só falar, o que é o Node, mas por que disso tudo, e por que desse environment todo, então, eu poderia muito bem chegar aqui, e falar, beleza, o Node não é uma linguagem, galera, o Node é uma plataforma, que usa JavaScript, e passa para os próximos tópicos, mas só esse tópico, já é extremamente relevante, no nosso dia a dia, e a gente já consegue ver, aplicações extremamente gigantescas, disso tudo acontecendo, e é bom saber, que a tecnologia que a gente está trabalhando, está envolvida nesse contexto, e está atualizada, com tudo que a gente precisa, e calma, que tem mais, porque eu nem comecei a falar, dos pontos bons do Node ainda, estou falando só da sintaxe, da linguagem, etc, que é o JavaScript, mas basicamente, ainda tem o motivo, de fato, do Node ser tão usado, mundo afora, que basicamente, acaba vindo da consistência, do porquê que o Node foi criado, então, o que acontece, o Node, ele é composto, por três coisas principais, que são gigantescas, mas que fazem um total diferencial, no nosso dia a dia, que basicamente, a base dele, é a Engine V8, o motor de interpretação, de JavaScript, feito pela Google, que basicamente, é o seguinte, como vocês devem ter imaginado, a Google é responsável, pelo Chrome, e pelo Chrome, etc, e é uma das principais, desenvolvedoras, em termos de navegadores, que a gente tem, e nessa pequena guerra, a gente pode se dizer assim, de navegadores, nessa corrida pela evolução, e tudo mais, como o Frontend, acabou começando a usar, mais e mais, e mais JavaScript, em diferentes partes, da composição, dele em si, então, a gente não só, usa o JavaScript, hoje em dia, para interagir com o nosso HTML, com o nosso CSS, e para servir como uma ferramenta de interação, mas também a gente usa ele como uma ferramenta de construção em si, a gente usa as nossas Libs, hoje em dia, que fazem com que o JavaScript ingeste o HTML, e o CSS, e tudo mais, como um todo, fazendo o uso, muito bem feito, do poder de processamento do nosso cliente, para que a gente consiga ter, e o AIs muito mais fluidas, e muito mais vivas, e a gente consiga ter aquilo que a gente falou agora há pouco, e, consequentemente, com o JavaScript mais presente, quem conseguir interpretar o JavaScript melhor, então, seja o Chrome, o Opera, Safari, Firefox, etc., tinha essa corrida, por quem conseguia interpretar o JavaScript mais rápido, porque se você interpreta o JavaScript mais rápido, você mostra a sua página mais rápido, para quem está usando o seu navegador, e, isso traz uma vantagem do Peixão muito grande, porque você vai ter uma experiência melhor, você vai ter uma experiência mais fluida, dentro desse contexto e tudo mais, e aí, pensando nisso, a Google acabou criando esse motor V8, que aí, uma galera muito sensata, ou não tanto, é sempre uma galera meio maluca, que começa a ter essas ideias, mas que acaba fazendo valer muito a pena, acabou percebendo que tinham características muito boas do JavaScript em si, dado ele vir de um bom tempo já de web, e dele ter que trabalhar completamente com web, em que a gente entende que as coisas, não acontecem de um jeito síncrono, as coisas, elas dependem da nossa conexão com algo que está a quilômetros de distância, passando por rede, então você manda uma requisição, e você não sabe quando vai chegar a resposta, você tem que tratar muito fluxos assíncronos, e a linguagem foi evoluindo, e foi se mudando a isso, e viram esse potencial todo, decidiram juntar com o Libio V, que é basicamente uma biblioteca multipataforma, com foco em entrada e saída, ou seja, tudo que o meu back-end precisa, que o meu back-end é nada mais nada menos do que o responsável, por guardar as minhas chaves de aplicação, mas também ele é o responsável por manipulação de processos em memória, escrita e leitura de dados e tudo mais, e também receber requisições nas respostas e tudo mais, e tudo isso que envolve a I.O., aí juntaram tudo isso, colocaram mais módulos nativos, que constituem a base do Node, e que facilitam a criação de novas bibliotecas e frameworks, etc., que são os módulos nativos do Node, que já vem facilitando a nossa vida, e permitindo que a gente faça um monte de coisas, juntaram tudo isso, e falaram, beleza, a gente tem essa plataforma agora, com esse interpretador de JavaScript fodelástico, feito pela Google, o Libio V, responsável pelo gerenciamento dos processos ali por baixo, que faz toda parte do fluxo de vida do JavaScript ser possível, e o nosso conjunto de módulos nativos do Node, para a gente já conseguir fazer as coisas a partir do momento que isso sai do forno, e aí isso constitui basicamente o nosso Node como a gente conhece, onde a nossa aplicação roda em cima do V8, e o V8 faz a interação direta com o Libio V e tudo mais, que é onde fica ali concentrado o nosso Event Loop, que permite que a gente trabalhe com o fluxo assíncrono ali no meio, e tenha todo esse fluxo que a gente já conhece do JavaScript e tudo mais, e que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui agora, porque basicamente o foco não é entender como ele funciona, mas entender o porquê dele funcionar assim e o que isso traz para a gente. Então não é o quê aqui na palestra, é o porquê. E basicamente, o que isso aqui traz para a gente? Olhando para isso aqui, o que eu vejo? Traduzindo tudo isso, isso aqui vem para a definição do Node de ser uma solução single-threaded, não blocking, de entrada e saída, de input and output, que essa sopa de letrinhas aqui quer dizer o quê? O single-threaded é que ele roda numa thread só no processador, e a gente vai falar um pouco mais disso para frente. Não blocking é basicamente visto da minha arquitetura não bloqueante, que eu já vou explicar também, e a entrada e saída é o que a gente acabou de falar agora. Então basicamente isso aqui me permite que eu faça o quê? Trabalhe e gerencie muito bem fluxos assíncronos. Ou seja, fluxo assíncrono nada mais é do que um símbolo que pode acontecer em paralelo com outro processamento que está acontecendo aqui na minha memória. Então não necessariamente eu preciso esperar que uma coisa termine de ser feita para começar a fazer a outra. Eu posso começar a fazer a outra enquanto a primeira foi começada a fazer aqui, e isso, olhando assim por fora, às vezes não parece que faz tanto sentido em termos de por que isso aqui é tão bom para a gente, em termos de web e tudo mais. Mas o que acontece é que se você for parar para pensar do ponto de vista de requisições, por exemplo, que é até um exemplo muito bom e que inclusive cai em entrevistas, e por isso que eu costumo falar, que é aquele esquema do garçom. Eu tenho o meu servidor, que é a minha cozinha principal, onde você pode fazer seus pedidos, e eu posso ter mesas diferentes dentro do meu restaurante fazendo esses pedidos. E antigamente, com uma arquitetura bloqueante, o que acontecia em termos da linguagem, em termos de... As tecnologias que a gente usava de backend antigamente, se você for ver única, exclusivamente, um processo uni. Então é considerando uma única thread, né? No meu processamento. Tinha as três mesas querendo fazer a requisição para você, para você ir lá e preparar o pedido. O servidor, ele ia, beleza, ouviu o primeiro. Acabou de processar o primeiro, ele ia, ouviu o segundo. Acabou de ir lá e fazer tudo o que tinha que fazer do segundo, ele processava o terceiro, e por aí vai. E com o Node, não. A ideia é que como a gente tem essa parte de arquitetura não bloqueante, eu consiga... Beleza, chegou a primeira mesa, ah, beleza, você quer isso, já vou para a segunda, ah, você quer isso, beleza, vou para a terceira, você quer isso, enquanto eu estou atendendo a terceira, chegou a resposta da primeira, e aí eu posso já dar a resposta da primeira, chegou a resposta da segunda, já posso dar a resposta da segunda, e aí chegou a resposta da terceira, a resposta da terceira também, paralelamente acontecendo. Então, eu consigo fazer múltiplas coisas ao mesmo tempo, dado essa arquitetura e esse fluxo. E isso permite que, em vez de eu atender, por exemplo, vamos supor que cada um demorou quatro segundos para ser atendido, se eu atendo um por vez, eu demorei doze, se eu atendo os três de uma vez, eu demorei quatro, ou um pouco mais que isso, dado algumas peculiaridades de implementação, que acabam fazendo com que não seja quatro exatamente, mas que permitem que isso aqui aconteça de uma forma muito prática, e trazendo isso para um contexto mais real, porque vocês devem imaginar que, por exemplo, quando você tem um site de venda de ingressos, em que tem um boom de acessos, porque tem algum ingresso específico sendo vendido, e que você acaba travando as conexões, ou seja, você não consegue mais processar as requisições, você sabe que ele não é completamente síncrono, mas tem um motivo para ele não ser, porque a gente conseguia fazer alguns workarounds aqui para isso funcionar, como a gente fazia, basicamente, que era isso aqui. antes de eu usar o Node propriamente digito, usando, por exemplo, o PHP antigo, na época em que ele fazia as coisas dessa forma assim, o próprio Java, que, inclusive, esse exemplo aqui, ele é tirado de um artigo que eu deixei aqui para vocês, do StrongLoop, da IBM, falando basicamente do que faz o Node ser mais rápido que o Java, que basicamente... Peraí, peraí, peraí. Não fala mal do Java, não, hein? Não, não estou falando mal do Java, não, jamais. E outra, manda aí já esse link para eu compartilhar, hein? Estou de novo aí você falando assim, aqui, ó, o Node é mais, sabe do que Java? Está errado isso aí, hein? Olha, não fui eu, e tem um artigo aí que eu vou me dar com a galera. Manda aí, manda esse artigo aí para eu já compartilhar com a galera aqui, manda no chat privado, para eu já mandar para eles aqui. Beleza. Tudo o que eu estou falando aqui na apresentação, e a apresentação, inclusive, já tem os links certinhos. Todas as apresentações estão em slide.com.br, eu vou passar aqui no final da apresentação, mas dá para a galera ir conferir certinho, todo vídeo, jogar meio todos esses exemplos e tudo mais. Mas, basicamente, o que acontece? Eu tinha um servidor com muitas threads, muitos núcleos de processamento, que cada uma dessas threads conseguia ser responsável por gerenciar essas minhas requisições. Então, por exemplo, eu tenho minhas duas primeiras threads aqui, que estão em sua vandas aqui, cada uma chegou, está atendendo dois usuários diferentes. Só que, conforme as coisas vão escalando, então, conforme as coisas vão gargalando, você começa a ter aquele tempo de resposta maior, as coisas vão engasgando, porque aqui eu tinha uma entrada bloqueante, entrada e saída bloqueante, eu tinha uma bloca em I.O. Então, aqui, por exemplo, chegaram duas requisições ao mesmo tempo, porque os outros já não estão conseguindo gerenciar. A primeira está sendo atendida, mas a segunda não, porque tem aquele esquema que eu falei do fluxo síncrono, né? E aí, aqui embaixo também. Então, esses em vermelhinhos são as minhas threads que estão processando, e esses em vermelhinhos são as threads que estão esperando, porque tem que concluir um processamento antes de começar outro. E aí, o que acontecia é que quanto mais threads iam chegando, quanto mais requests iam chegando aqui, mais essa thread ia gargalando, porque ela só ia conseguindo responder uma por vez. E a ideia é que, justamente, o Node consiga fazer esse gerenciamento de fluxos assíncronos com non-blocking I.O., fazendo o uso do nosso mágico event loop, para tratar todas essas requisições e atribuir isso a threads assíncronas que vão gerenciando cada uma dessas partes. E ele já foi criado para fazer isso. Então, isso aqui já é não só inativo, como é a definição do porquê que ele foi feito e de como você consegue trabalhar com isso. E aí, depois, você tem que ver mais threads manualmente com worker threads e tudo mais que a gente está falando para frente. E, basicamente, esse poder todo aqui e essa forma de resolver as coisas que a gente consegue observar aqui acaba se alinhando com tudo que a gente tem de ponta no mercado atual. Por isso que a gente consegue ver projetos sendo feitos para várias aplicações diferentes, como, inclusive, essas que eu falei para vocês agora há pouco. Mas, basicamente, vendo esse outro artigo bem importante do Scand, que é o Quando e Onde Usar Mojo está em 2021, o Node está alinhado com a internet das coisas, com o IoT, que o Potatoama. Eu já ganhei um ponto positivo, para ter que gostar de JavaScript. Com o Real Time Applications, então, já tem integrações alternativas com o WebSocker e tudo mais e tem leads que facilitam muita vida para você conseguir usar isso e tudo mais. Com o Single Page Applications, que é isso que eu falei para vocês agora, que é essa maneira mais moderna que a gente tem de fazer aplicações e tudo mais, que eu até expliquei mais detalhadamente no começo da palestra. Quem chegou mais tarde aí, vale conferir depois. Além de ser totalmente orientado a arquitetura de microserviços, porque como tem essa característica do Node ser muito leve e tudo mais, para você fazer serviços pequenos que têm funções específicas e que vão rodar consumindo muito pouco o processamento, muito pouca memória para fazer algo específico e ser chamado em determinados momentos, o Node acaba brilhando. e a ideia é que justamente você consiga fazer isso, até porque como o Event Loop é single thread, para você fazer uma aplicação monolítica gigantesca, não vai ficar legal, mas graças a muita gente que lutou bastante para melhorar muito o nosso dia a dia de trabalho e a nossa arquitetura, a gente trabalha majoritariamente com microserviços, dividindo as coisas muito bem e tendo essa divisão de responsabilidades feitas entre as nossas aplicações, que facilita muito a nossa vida e não vejo alguém trabalhando com Node da forma monolítica que a gente fazia antigamente, até porque seria meio que um multi-pattern hoje em dia. Aí a gente tem também muitas stacks que usam o JavaScript de ponta a ponta, que são as min e mern stacks, que seriam MongoExpress do Angular e Node, MongoExpress React e Node e também perfeitamente funcional com arquitetura serverless e tudo mais, tudo isso que a gente tem de ponta no mercado que tudo que vocês podem ver sobre isso vai ter Node lá no meio, porque Node acabou dominando e tudo mais um pouco, inclusive até me levou assim, eu estava lá estudando Java, eu falei, puta, Node aparece da hora, vamos ver o que está acontecendo. Aí eu fui sugado para esse mundo não sair mais. Inclusive tento trazer o potato, mas o potato é muito bom porque ele consegue trazer as coisas para a gente conversando e zoando um outro e tudo mais. Opa, Uel, desculpa aí, cara, eu nem fugi um pouco aqui, dei uma travada aqui o áudio aqui, eu não entendi o que você falou, eu só escutei o potato aqui. Não, eu estava basicamente falando que o potato é um programador horrível, entendeu? Todo mundo aqui viu. Ai, meu coração. Eu estou brincando, estou falando aqui para a galera que basicamente até eu fui levado para o mundo do JavaScript e adotou essa popularização que eu não do texto, que eu vivo tentando te levar para esse lado, só que você consegue trazer os argumentos para a gente ficar se zoando e comparando as tecnologias e tudo mais e crescendo como programador. Galera, você não faz ideia, tem dia que a gente fala assim, ah, mano, bora trocar uma ideia aí, beleza, manda a link do Zoom. Cara, é umas quatro horas, quatro horas falando e é um discutindo, não, JavaScript, não, Java é melhor, cara, você consegue fazer isso com Java? Não, eu consigo fazer com JavaScript. E a performance? Aí a gente começa daquela luta lá e, mano, no final das contas é um brainstorm que tem, uma troca de conhecimento absurda. E acaba sempre contribuindo muito para as duas partes, a gente consegue olhar os pontos negativos e positivos de cada uma das tecnologias depois e pensar, puta, Java tem muito border place? Olha, o cara é muito tosado, hein? Fala disso na comunidade de Java ainda. Não, brincadeira, a gente trabalha com Java ainda, tá? Ainda posso participar aqui da sua Java sem ser linchado, eu acho. Estou enchendo o saco, é, Wellington? Eu sei, eu sei, eu sei. Mas aí, voltando agora para o JavaScript e tudo mais, a gente acaba tendo algumas discussões sobre isso, que até o que eu vou tentar falar agora, que é sobre, por exemplo, o JavaScript ser single threader, rodando uma thread só e se isso é um problema. E, como tudo na vida, a resposta depende, se você usar tudo errado, vai ser tudo errado, se você usar certo, vai ser certo. Mas, basicamente, para cada caso, é um caso, né? Então, para processos bloqueantes muito grandes, a gente acaba tendo fixers próprios do JavaScript para a gente conseguir resolver isso. Então, por exemplo, para tarefas que envolvem uso de CPU intenso, você tem o Node.js Worker Threads, por exemplo, para a leitura muito grande, para a leitura escrita de muitos arquivos gigantescos, a gente consegue trabalhar com Node.js streams, que permitem que a gente leia esses arquivos sob demanda e não enche a memória de uma vez só com um monte de coisa para processar tudo e bloqueando o nosso event loop, que dá o que a gente quer que aconteça. A gente consegue trazer isso sob demanda e ler arquivos basicamente de tamanhos infinitos, trazendo um pouco disso de cada vez com esse modelo de streams, como, por exemplo, a gente está fazendo uma stream aqui agora transmitindo o stream aqui ao vivo. Então, imaginem que da mesma forma que eu estou transmitindo essa quantidade gigantesca de vídeo aqui para vocês, a gente está quase com 55 minutos agora de vídeo sendo transmitido e em nenhum momento isso gargalou, porque a gente não colocou essa memória tudo de uma vez, a gente foi streamando isso aos poucos. Então, no Jets, tem a gente que faça a leitura de arquivos gigantescos dessa forma também. Já trabalhei numa consultoria de inteligência política, a gente fazia isso para ler arquivos CSV gigantescos com dados do governo e tudo mais. E funciona muito bem. E para código monolítico, onde você vai acertando cada vez mais e mais e mais coisas sobre o sistema da thread principal do Node, aí o que você pode fazer é fazer o código direito e você quebrar esse microserviço, não vai ficar fazendo monolítico em 2021. Mas cada caso é um caso, cada aplicação é uma aplicação e é muito bom, o bom da arquitetura de microserviço é que a gente consegue trabalhar com isso no nosso dia a dia e fazer serviços em tecnologias diferentes onde cada uma das tecnologias brilha mais para a gente conseguir fazer o melhor uso possível dessa tecnologia naquele contexto que a gente quer usar integrado com os nossos outros serviços. Porque a gente tem um microservicinho ali feito em Go, por exemplo, que lê arquivos muito bem e que faz as coisas ali funcionarem e eu interajo com todo o meu outro ecossistema e tudo mais. Por isso que as nossas tecnologias podem coexistir assim também. E é aquilo, né? No geral, cada caso é um caso, mas assim, se o Paypal, o LinkedIn, o Yahoo, o Mozilla, o Netflix, o Uber, o Groupon, o Godair, o ID, Slack, o Telo, o Skype e eu usamos porque não usar, não é mesmo? Como se eu fosse algum tipo de referência, vai estar aí. Confia na calça, está tudo certo. Mas calma que a gente nem chegou na melhor parte ainda, na minha sincera opinião, que é basicamente um motivo de eu ter usado JavaScript mais no dia a dia e ter gostado, ter falado, é com isso que eu vou trabalhar e ter toda a minha carreira e virado ser um início. que basicamente é, depois de tudo isso que a gente viu aqui vem a dúvida, porque tem tanta coisa que dá para fazer com o Node, tem tantas aplicações diferentes, é usado em tantos contextos diferentes que dá aquela dúvida, tipo, nossa, mas esse monte de tecnologia de ponta, não é difícil ou chato de ser usado no dia a dia? E a resposta para isso é módulos. E mais módulos. Mais módulos. Muitos módulos, acreditem, tem módulo para tudo que é a coisa que você precisa fazer e essa modularização do Node é uma das coisas mais bonitas que permitem que a gente use desde lib simples para fazer algumas coisas que a gente precisa até micro frameworks até frameworks inteiros gigantescos trazendo a praticidade de eu simplesmente conseguir gerenciar o meu ecossistema em Node e fazer as coisas funcionarem. Então, bora codar ou quase. Originalmente, isso aqui seria um live code porque isso aqui eu fiz realmente para uma aula mas aqui o nosso live code vai ser na palestra. Não vou sair aqui se é tal ambiente porque a gente está na campus e tudo mais mas eu já trouxe aqui basicamente essa imagem aqui que dá para a gente entender um pouco mais sobre o que é a criação de um projeto em Node e como que é, por exemplo, fazer a nossa primeira API em Node, nosso primeiro servidor. Então, o que acontece? Eu vou até falar um pouco disso mais para frente mas quando você dá um npm init usando o gerenciador de pacotes do Node ele vai basicamente criar para você um arquivo de texto que é um arquivo JSON que é o package.json e esse arquivo package.json ele é responsável por gerenciar todas as minhas dependências todas as minhas dependências de produção, de desenvolvimento e tudo mais num arquivo de texto e eu consigo fazer com que o npm instale para mim essas dependências em cada um dos sistemas as operações diferentes imagina que assim como a gente tinha no jvm no java que permite que você rode o java no windows no linux no mac e tudo mais mas você tem que instalar jvm lá e tudo mais com o Node que você precisa desse arquivo de texto do gerenciador de pacotes e o gerenciador de pacotes vai pegar esse arquivo de texto que é o nosso package.json ele vai ler lá e vai falar beleza, você precisa dessa dependência aqui ou vou instalar essa dependência para o seu sistema então vou instalar aqui para o linux ou vou instalar essa dependência aqui para o Windows e todas essas dependências ficam nessa pasta aqui totalmente descartável que é a NodeModules e eu posso passar só os meus arquivos com informação útil de verdade seja o meu código seja o meu package.json com essas informações e todas essas informações que são importantes para que eu rode o meu projeto mas que não são obrigatórias de eu passar de uma ponta para outra porque eu posso instalar ela de novo acabam sendo passadas de uma ponta para outra e meus projetos ficam extremamente leves extremamente fáceis de ser traqueados e tudo mais de eu ter esse controle de diversão então eu consegui trabalhar com tudo isso então esse aqui é o package.json que eu estou fazendo para vocês e que eu consigo ter os meus metadados aqui todos colocados em json então eu consigo criar scripts para ajudar no meu desenvolvimento no dia a dia para eu conseguir rodar aqui comandos no meu terminal que vão interagir com partes do meu código para mim eu tenho outras informações importantes por exemplo a licença que eu estou usando aqui qual é o autor desse projeto as minhas dependências então eu preciso do express e as minhas dependências de desenvolvimento que são feitas para ajudar no nosso desenvolvimento do dia a dia e que não são necessárias por exemplo em produção para você conseguir expor a sua aplicação de fato mas que são muito boas para ajudar no seu dia de desenvolvimento e para facilitar a sua vida então geralmente tem 10 vezes mais dev dependências do que dependências porque um lado positivo é que a gente consegue ter cada vez mais coisas ajudando no nosso desenvolvimento e o código saindo quase que sozinho assim na nossa mão mas basicamente esse arquivo de texto aqui é o que vai ser responsável para eu conseguir fazer o carregamento dessas dependências independente de qual sistema que eu rodo isso aqui pode ser dentro de um container com o CentOS ou pode ser numa máquina Windows que está ali rodando tudo para o vai fazer o NPM vai fazer a instalação desses pacotes certinho para cada uma dessas distribuições diferentes dessa forma que eu acho simplesmente genial e eu posso usar esses pacotes e tudo mais instalando ele direto do repositório do NPM e eles vão trazer para mim todo o grupo de funcionalidades que são pertinentes a ele como por exemplo o XP que é um micro framework principalmente conseguir fazer essa criação de servidores e tudo mais então eu só importo ele aqui uma vez que eu fiz a instalação dele eu instancio o meu app com base nesse express eu posso falar para o meu app que eu vou considerar o JSON aqui como padrão para as minhas rotas e tudo mais posso criar a minha rota padrão como por exemplo o barra então quando eu bato no meu servidor lá na rota raiz ele vai me retornar uma resposta em JSON passando olha tem um objeto aqui para você o nome é Wells e a idade é 21 sim eu sou de 2000 me julguem e eu posso colocar esse meu app para rodar eu vim na porta 3000 falando por exemplo olha seu server está rodando na porta 3000 óbvio que um código mais feito e mais profissional tem algumas coisas que facilitam muito o nosso dia a dia aqui que trabalham muito mais com o controle dessas informações aqui geralmente colocando variáveis de ambiente e tudo mais mas para acertar um hello world é disso que você precisa e com essas singelas cinco linhas aqui se você descontar as linhas em branco você consegue ter um servidor rodando e aí com o node aqui eu tenho meu servidor rodando por exemplo na porta 3000 e eu já posso fazer requisições para ele e tudo mais expor a minha API e se eu precisasse fazer uma aplicação usando um rest por exemplo eu poderia ter um app.post um app.put um app.delete usando verbos diferentes aqui e fazendo um API rest por exemplo no mesmo arquivo a princípio para fazer esse hello world e tudo mais antes da gente começar a separar tudo isso para tudo isso ficar mais escalável mais entendível e melhor para a gente conseguir usar no nosso dia a dia então imagina esse aqui como um live code rápido de uma aplicação sendo criada em node aqui agora para a gente dar uma olhada e fica aí de lição de casa para vocês darem uma olhada depois nas principais lives que a gente tem e quais são as mais usadas e tudo mais como eu falei para vocês o Express é basicamente uma das mais famosas possíveis e a gente tem outras em crescimento também como a causa do Next do Gatsby e é bem interessante olhar isso aqui tem o State of JS que eu deixei o link aqui embaixo para vocês conferirem depois também para vocês irem dar uma olhada não só nas principais lives em termos do que a gente está vendo aqui mas em termos do ecossistema de JavaScript como um todo e não só considerando o back mas também front e etc e todos os links para todos os artigos que eu falei e tudo que eu citei aqui para vocês está nessa apresentação mesmo aqui que eu falei para vocês então em cada uma das partes lá que eu coloquei que está em azulzinho é um link que você pode clicar e esse slide aqui está disponível e meus contatos como o Instagram LinkedIn etc com o elsadf.com vocês podem lá conferir e tem também na divulgação aqui da campus do Java feita pelo nosso grande sessão perfeito muitíssimo obrigado a todos senhoras e senhores você é louco é o meu menino minha cria arrasando só não gostei quando falou do Java brincadeiras à parte você arrasou eu espero que o pessoal tenha curtido tenha descoberto mais coisas sobre o ecossistema de Node querendo ou não essa brincadeira à parte Node é uma linguagem bem forte bem parruda que deve você fazer bastante coisa então eu espero que o pessoal tenha curtido pessoal se vocês tiverem perguntas esse é o momento aproveita bombardei esse cara aí pode pegar seu chinelo e tacar nele com a pergunta que ele vai responder pra você assim no peito esse daí é grande well any questions guys? inclusive lá nos tempos GT que a gente se conheceu assim né potente eu tava dando monitoria e se apareceu foi pior que foi mano você fez um softwarezinho lá que descobriu um bug lá acho que não sei aonde agora e aí você ficou conhecidaço na ETEC lá vou fazer amizade com esse cara aí pra ver puta mano bons tempos bons tempos nossa saudade cara e o que eu fico mais feliz é que por exemplo nesse evento nessa campus agora veio muita gente da ETEC veio a galera dar suporte pra mim veio a galera dar suporte pro Bruno basicamente basicamente esse evento que tá acontecendo online aqui foi todo feito pela galera da ETEC cara tipo tudo cria da ETEC então tem o pessoal que tava cursando tem o pessoal que tá cursando tem o pessoal que já se formou por exemplo eu que foi o único que me formei o restante é o pessoal que ainda tá cursando mas na próxima campus vai vir mais galera da ETEC pra cá e mano esse círculo aqui tá animal tá um círculo surpreendente cara inclusive a gente tem que trazer o Lucas Luz né que é outro dos alunos de monitoria que eu vejo hoje muito orgulho ele tava por aqui cara eu tô dando uma olhada aqui pra ver se eu vejo ele aqui o Lucas tá em todo lugar o Lucas acho que ele deve ter um seu Naruto sabe fazer aqui ó o Lucas tá em todo lugar todo evento ele tá prestigiando você palestrar enquanto ele tá palestrando no mesmo tempo o Lucas Luz é um cara surreal aí que fez parte do nosso crescimento aí e cara eu só tenho a agradecer por você ter vindo dar uma palestra aqui pra gente deixa eu tirar aqui sua tela pra gente ficar aqui com a carinha maior o pessoal admirar mais a nossa beleza né modelo de desenvolvedor né é não meu amigo ó esse cabelo aqui ó eu tô tipo desenvolvedor óculos e barba sucesso oi cabelo bagunçado óculos e barba sucesso a barba tá aqui mas não dá pra ver por causa da máscara mas tá aqui ó coçando aqui pra caramba cara nossa tem hora que dá um nervosismo mas só pelo fato de estar aqui eu já me conformo né cara presencial vendo a galera fiz um baita network já morrendo de inveja aqui mano vendo aí a galera passando aí atrás nossa tá uma puta nostalgia só vou dar um só um pitadinho de inveja aqui pra você ó veja veja o pessoal indo e vindo ali ó olha só que legal olha só pessoal a campus de verdade veio pra aquecer o coraçãozinho aqui da galera que tava com uma saudade de um evento presencial por exemplo eu nossa eu tenho saudade ainda preciso achar algum oi? eu tô com saudade de eventos presenciais ainda tem que achar algum você podia ter vindo pra campus podia ter mas tamo tamo na correria né pode ter trabalho 24 horas por dia trazer o computador e trabalhar lá daqui com a gente você podia ter trazido o computador e ter trabalhado aqui com a gente tem um ponto tem um ponto o miserável é um gênio internet aqui é braba fui refutado tô falando galera discutir com potência é isso você entra com argumento sai com dois e sucesso ai mano eu me ragei com ela tio bom muitíssimo obrigado não apareceu nenhuma pergunta nesse meio bate-papo aqui eu vou tá encerrando a live agora pessoal às 8 horas a Camila vai tá vindo aqui falar com vocês ela vai trazer um assunto sobre git então fique antenada ative o sininho né porque assim que ela entrar ela vai trazer um assunto aqui ó Maravicelli pra vocês beleza Maravicelli é sensacional vou aderir falou galera como é isso valeu por virem tchau tchau